Começou a promoção 30 anos, 30 mil em prêmios do Cicobi Crede Alto. São 12 vales compras de 2.500 reais cada. Atualize seu cadastro em uma de nossas agências em toda a região. Preencha o seu cupom e boa sorte. Cicobi Crede Alto 30 anos. Você confia e nós crescemos juntos. Jornal da Onda Boa noite, ouvintes e telespectadores da 100,3. É um prazer estarmos aqui para falar do Bola e Viola. Nós que ficamos aí dois anos sem poder realizar este evento. Mas se Deus quiser, e com a parceria, com a Onda, nós vamos realizar este ano. E esperamos fazer um grande evento. Ô Carlos, nós já temos aí uma parceria há bastante tempo. E colhemos muitos frutos de divulgação, tanto da rádio, tanto da BB. E agora para a gente falar para os ouvintes, neste momento que é importante, em relação a datas. Quais são as datas já programadas para o Bola e Viola deste ano? Isso. Nós já definimos, então, que neste ano será realizado, como nos anteriores, em dois domingos, sendo o primeiro dia 26 de junho e o segundo no dia 3 de julho, agora de 2022. O último final de semana de junho e o primeiro de julho. Isso mesmo. Ô Carlos, em relação a atrações, né? Temos lá o futebol, a parte esportiva, a parte cultural, shows. O que está pensando para este ano? Isso. Na realidade, o nosso evento, ele já tem uma tradição que vem há anos. Como você mesmo disse, nós vamos realizar o 28º agora. Mas nós temos a intenção de manter a tradição com evolução. E para isso, nós pensamos, estamos pensando em alguns shows, estamos pensando em melhorar o nível na disputa da viola. O nosso futebol já tem um nível bom, mas nós queremos melhorá-lo ainda mais. E estamos pensando também em algumas atividades que possam envolver a comunidade de Pioí como um todo, que a gente vai estar elaborando no decorrer do tempo. E, consequentemente, vamos estar dando conhecimento à população através da rádio. Ô Carlos, o Boli Viola, ele tem essa função, vamos dizer assim, social também, né? De revelar novos talentos da música, que já tivemos no passado aí. Muitas pessoas que se apresentaram lá, apresentaram muito bem. E a questão, a parte esportiva, que vem times de cidades da região. Então, assim, é um evento muito considerado, né? É um evento que tem aí uma credibilidade muito grande e ficamos aí dois anos parados, infelizmente. E agora é a hora de voltar com tudo, né, Carlos? É isso aí. É exatamente por isso que nós estamos pensando em coisas novas. Mantendo a tradição, mas trazendo novidades para o evento. Porque, como você disse, nós entendemos que o Bola e Viola é o segundo evento da cidade de Pioí, perdendo apenas para a exposição. E nós não queremos deixar que esse evento perca a sua importância para o município. Como você disse, nós temos portões abertos, então toda a sociedade pode participar conosco, né? E a gente vê uma importância muito grande nisso, né? Não cobrar o ingresso, ou seja, permitir que todos possam estar presentes. A gente tem a parte do futebol, da viola, nós temos lá as barraquinhas com bebidas, com salgados, enfim. É um evento, de fato, social e que nós queremos melhorá-lo, exatamente porque nós ficamos dois anos parados e agora a gente quer fazer um evento diferenciado. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. A Onda Oeste, mais uma vez, é parceira. Você sabe dos laços que a gente tem já há um bom tempo e ali fizemos uma trajetória bonita de muito sucesso. E agora vamos repetir agora, depois da pandemia, não, a pandemia não acabou ainda, mas assim, está descendo ladeira e a gente espera que isso acabe logo, que a gente possa se confraternizar de forma tranquilamente como antes. Hoje você está como presidente da ABB, não é isso? Isso, sou presidente da ABB e nós vamos realizar esse evento. Como você disse, a pandemia não acabou. Ela prejudicou bastante o país, o mundo como um todo, mas ela está agora devidamente controlada e se Deus quiser, nós vamos realizar esse evento e vai ser um evento, eu creio, dos melhores que nós já tivemos até essa edição. Nós fazemos votos disso e esforços para isso também. Me diga uma coisa, aproveitando a oportunidade, a ABB, ela é um espaço também, vamos dizer assim, uma espécie de um clube para as pessoas frequentarem também. Como é que funciona lá? Sim, a ABB é um clube e nós disponibilizamos para as pessoas de Pinhuí, né, quem quiser ficar, eu não digo sócio porque nós não recebemos cota ou joia, mas a pessoa paga uma taxa de adesão e depois a mensalidade para a manutenção do culto, para a manutenção do clube, desculpa. Então, é assim, está aberto a população de Pinhuí e um dos objetivos nossos, da nossa gestão, é aumentar o número de associados da ABB, para que a gente consiga ter uma parcela que a gente vai receber dos sócios, reinvestindo na própria qualidade do clube. E, Leis, você tem ali piscina, você tem quadra de futebol society, você tem o campo, você tem uma área verde, arborizada, bonita, a pessoa quer fazer um piquenique, quer relaxar ali, é uma área muito bonita ali na ABB, né, Carlos? Isso, muito bonita. Nós temos, agora nós ativamos mais um outro campo, um campo menor, para o pessoal poder utilizar nos sinais de semana. Temos também quiosques, nós temos quatro quiosques, para as pessoas que se associam à ABB, eles podem usar o quiosque, eles não pagam nada por isso, né, tem os campos, como você falou. Ou seja, nós temos uma infraestrutura muito boa, mas a gente está querendo melhorar, assim, a condição de investimento no clube. Por isso, a importância, né, de adquirirmos mais associados, para estarem lá presentes, e com isso a gente vai ter esse poder de reinvestimento. Que bacana. Carlos, você quer acrescentar mais alguma coisa em relação ao evento? Fique à vontade. Não, o que eu quero dizer é convidar a nossa população, a população de Pinhuí, que, como em anos anteriores esteve conosco e nos apoiou, que façam mesmo em 2022. Nós, da nossa parte, da ABB, da parte da rádio, nós vamos fazer o possível para trazer o melhor evento que nós já fizemos até hoje. E convidamos toda a população para estar presente conosco, no dia 26 de junho, no dia 3 de julho desse ano, para realizarmos, então, a 28ª edição do Bola e Viola, que, como nós já falamos aqui, é um evento tradicional na nossa cidade e na região. Carlos, sucesso para nós, vai dar tudo certo. Muito obrigado por ter vindo aqui trazer essas primeiras informações ao longo do período agora já anunciado a data. você voltará aqui e a gente vai passando para os nossos ouvintes, as atrações, o que for acontecendo aí de novidades para o evento. Muito obrigado, uma excelente noite para você. Muito obrigado a você, muito obrigado à rádio por essa oportunidade de estarmos aqui. É um prazer para nós e, com certeza, nós vamos realizar um bom evento. Esse é o nosso objetivo. Muito obrigado. Um abraço, boa noite.